Destaques, as celebridades. E hoje o programa a gente dedica, todo o programa da tarde, a todo o time de repórteres aqui da Rede Meio Norte, das outras emissoras também, das nossas filiadas. Porque afinal de contas, hoje 16 de fevereiro, a gente celebra o dia do repórter, né? É coisa boa, é isso mesmo. Olha, aqui eu sou suspeito pra falar, é uma área, uma profissão em que eu sou apaixonado, dentro do jornalismo, do campo da comunicação, uma das áreas aí de atuação desse jornalista, desse comunicador, é justamente a reportagem. É o repórter, aquele que é responsável por ser o elo entre a informação e você aí cidadão, é quem faz essa ligação, vai às ruas, realmente enfrentando sol, chuva, qualquer situação, pra justamente apurar os fatos, as informações e levar pra sua casa, seja de qual for o meio de comunicação, seja aqui pela TV, o rádio, o jornal impresso, o portal, ou seja, é esse profissional que encara os desafios. E é tão importante, a gente tá aqui defendendo justamente esse profissional que é, que forma diversos sensos críticos, que leva informação pra você, que faz com que você tenha, a partir dos dados que são reportados, a que a sua análise possa construir o seu senso crítico e aí ter essa informação. Eu acho assim, não puxando sardinha pro nosso lado, mas uma das profissões mais belas que existem, porque justamente a gente viu inclusive isso durante a pandemia, que quanto jornalista, quanto repórter, que era aquele que tava na rua, quanto a gente tinha que ficar em casa, a gente tinha que se manter em isolamento, mesmo os repórteres, né, tendo família, tendo toda essa dificuldade, eram um dos profissionais que inclusive foram considerados essenciais nesse período de pandemia, porque levava informação, combatendo inclusive as fake news, que foram muitas naquela época, eram os profissionais que estavam nas ruas, junto com os profissionais da saúde, pra apurar os fatos, levar pra você aí do outro lado, né, da sua casa, da sua tela, as informações verídicas, apuradas, checadas, porque esse é o papel do repórter, é esse que vai pra rua, que se coloca em perigo, que se coloca em situações e que acaba sendo a voz, a sua voz, né, que pode ter a oportunidade de perguntar pra autoridade, pode entrevistar diversas pessoas e ser essa pessoa que representa você, tirar as dúvidas que você aí tem em casa. Então, assim, parabéns aqui na Rede Meio, nós temos um time incrível, profissionais competentíssimos em suas mais diversas áreas de segmento, seja no policial, político, esportivo, ou seja, por aqui você tem a programação completa com esse timaço de repórteres, realmente, parabéns por esse dia, é super especial pra gente. Ai, que lindo, viu, amiga? E assim, eu também sou suspeita pra falar, né, porque assim, gente, essa é a profissão, ser repórter é uma função na qual me incentivou tanto, me fez brilhar os olhos e hoje eu sou comunicadora com certeza por conta desse elo tão importante, porque assim, todos os dias a gente tá em contato através da TV, do Instagram também, das redes sociais, com repórteres, com notícias, lá a gente alimenta o nosso intelecto, lá é que a gente entende o que que tá acontecendo na sociedade. Repórter, parabéns por essa profissão que tem uma ação social tão importante, que é justamente de representar você aí de casa, de representar os seus desejos, de representar aquilo que você mais precisa, de reivindicar também os seus direitos, seja a segurança, seja a saúde, seja a qualquer coisa, é nossa função trazer pra você todas as informações de qualidade, mas além disso, representar você aí de casa. Obrigada a todos os repórteres do nosso Piauí, e nós que nesse estado temos, assim, grandes nomes, né, grandes profissionais, pra mim é um prazer, inclusive, trabalhar ao lado desses dois grandes profissionais. Isso, Marisa, e olha, essa homenagem que vocês estão vendo aqui do ladinho na tela, né, foi uma homenagem que o pessoal das redes sociais aqui do Grupo Meio Norte, né, colocou, fez na internet, parabenizando todo esse time aqui da Rede Meio Norte Comunicação, que tá muito bem representado, através aqui dos nossos repórteres maravilhosos. E a gente dedica esse programa de hoje a todos os repórteres que nos assistem, a todos os repórteres do Piauí, das nossas afiliadas. Meio Norte. A gente estende aqui os nossos paradênios a todos vocês, tá bom? Aproveitando, inclusive, esse ensejo, né, essa ocasião, quero perguntar aqui, né, pros meninos, sobre um repórter, Marisa, que você admira muito, que você se espelha. Tem alguém? Eli Lopes. Olha aí. Eli Lopes. É daqui, inclusive, do Grupo Meio também. Sim, maravilhosa. Ela, pra mim, traz uma representatividade muito grande, porque eu acompanho ela desde quando eu era ali adolescente, e ela sempre foi, de fato... Um passado não muito distante. É, exato. Então, mas ela que sempre foi esse direcionamento pra mim, e é o que eu falei pra vocês, os repórteres foram os responsáveis por me fazer brilhar os olhos, por me fazer hoje escolher ser comunicadora também, trabalhar ao lado deles, então, assim, a Eli, pra mim, é um grande norte. Ai, maravilhosa. Aproveitar e mandar um beijo aí pra Eli, a Eli que tá sempre também assistindo aqui o programa da tarde. É verdade. Beijão, Eli, maravilhosa. E você, Val? Olha, inclusive, só pegando aqui o gancho do que a Marisa disse, eu também, é impressionante, quando assim, quando eu era ainda criança, adolescente, eu passava pela rua, via aquela equipe de reportagem, um carro de reportagem passando, a equipe se montando ali, né, os cinegrafistas se posicionando, o repórter, já era algo que me encantava. Olha, gente, que interessante, né, isso, essa profissão, inclusive na época da faculdade, né, na formação em jornalismo, a gente, uma das cadeiras que a gente mais aguarda chegar é justamente a de telejornalismo, que é onde a gente tem a oportunidade de ter ali as primeiras experiências também com a câmera, né, com a equipe de, por mais que seja ali dentro da instituição de ensino, mas a gente já tem a oportunidade de ter um pouco dessa experiência de como é realmente essa vivência enquanto repórter. Então, assim, eu acho que os estudantes de jornalismo, de comunicação social como um todo, tem esse apreço especial, né, pela disciplina de telejornalismo e a reportagem, o repórter, é aquele primeiro contato que a gente tem realmente com o vídeo, com a tela e aí é aquela escadinha, né, a gente começa ali no estágio, passa pela produção para entender como é que funciona todo o sistema, depois vai para as ruas na oportunidade de ser repórter até chegar aí a ancoragem, a apresentação de algum programa de televisão, ou um telejornal. É aquela escadinha que a gente almeja, né, todo estudante de comunicação acaba almejando realmente passar por todas essas fases. A nível de local, eu tenho diversos realmente aí profissionais que eu poderia citar aqui, que eu, inclusive, foram referências para mim, mas para não ser injusto com nenhum, eu vou escolher um a nível nacional que é o Pedro Bassan. Ele que, para mim, é um grande repórter, assim, eu sou o tipo de pessoa que consome os notícias em telejornais, observando muito o texto que é utilizado pelo repórter. E o texto do Pedro Bassan é simplesmente, assim, fenomenal, porque ele consegue passar a informação de uma forma leve, até mesmo, algumas vezes, até poética. O texto dele, assim, a gente estudou, inclusive, isso, eu lembro, apesar de já fazer um pouquinho de tempo, mas eu ainda lembro das aulas lá de telejornalismo, onde eram levados, inclusive, textos dele para a gente ter como referência, como base, porque é muito bom a gente ter esses contatos, assim, com profissionais que acabam levando, realmente, a forma de reportar uma notícia de forma diferenciada. Então, assim, é um do que eu escolho aqui para homenagear a classe a nível nacional e aqui incluindo os nossos profissionais da Rede Mil Norte. Que é o seu estilo, né? Que seria mais o seu estilo. Que o meu estilo. Ó, eu vou citar uma repórter que já foi apresentadora também, mas foi uma grande inspiração para mim, na minha vida. Ela não está mais entre nós, né? Que foi a Glória Maria. Ah, maravilhosa. Então, assim, eu também assisti a Glória desde a minha adolescência, no passado bem mais distante. Ah, amiga, tem pouco tempo. Para, tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Tem pouco tempo, né? Inclusive, ela começou ali, realmente, apesar dela ter se tornado apresentadora, ela começou, foi justamente. E continuava fazendo reportagem porque tem essas, tem muito disso, assim, eu acho que você ter o perfil da coisa, o filme para a coisa. E aqui, a nível local, eu posso dar um exemplo disso de cintilagens. Sim, é verdade. Uma repórter, assim, ela hoje é apresentadora da casa, assim, uma comunicadora nata, mas você ver a Cíntia na rua como repórter, é isso, assim, de trazer uma outra linguagem, uma outra visão daquela história. A gente já sabe que vai ter um toque especial que traz realmente aí todo um diferencial quando a gente vai consumir aquela notícia. É bem isso mesmo, viu? E a Glória, como você disse, ela começou nas reportagens, né? Depois que ela foi apresentar outros telejornais, mas ela começou aí nas reportagens, viajando o mundo todo. Então, assim, o jeito que ela levava isso me inspirou muito, né? Eu ficava, gente, eu quero ser essa mulher, eu quero viajar, eu quero mostrar o mundo. Amiga, mas você é agora. Você viaja, faz reportagem. Ai, gente, uma grande inspiração. É, é isso. A gente está muito bem de inspirações, né? Ah, graças a Deus. Somos muito bem representados aí. Graças a Deus, temos um time de grandes profissionais, não só a nível local, né? Que nossos profissionais a nível local não deixam nada a desejar aos profissionais a nível nacional também, que estão aí nas outras emissoras. E a gente estende aqui os nossos parabéns a toda a classe de repórteres aqui do nosso país. É isso, gente. É tão bom falar daquilo que a gente gosta, que a gente passaria facilmente a tarde inteira falando aqui realmente dessas referências. Você lembra da sua primeira experiência como repórter? Lembro. Assim, dentro da universidade ainda, né? Da faculdade, eu já tive essa primeira experiência como repórter. Inclusive, eu lembro essa primeira matéria que eu fiz que foi sobre empreendedorismo. Olha! Ainda lembra, gente? Ele é bom de memória. Porque está no YouTube. Aí, uma vez ou outra, eu vou lá e... Posso ter outro dia, quem sabe, se a gente tivesse lembrado, né? Vamos entrar para o Neto buscar. Mas aí, fazer propaganda. Acho que não pode. O que é que você lembra? O que é que você... Quando você pega esse vídeo, que você olha para você hoje, o que é que vem de sentimento? Assim, uma nostalgia sem sombras de dúvidas muito grande. Mas, assim, a gente acompanhar tudo isso que eu acabei de dizer, assim, essas fases que a gente vai passando, porque é muito importante. Porque muitas vezes o que a gente vê hoje na nossa sociedade atual, atropelando, né? As fases, as pessoas no imediatismo, dos 15 segundos dos stories, as pessoas pensam que também é assim na vida real. E não. acho que a gente respeitar as etapas da nossa vida é fundamental em qualquer área que seja. E na profissional também. Então, assim, para você que almeja seguir também nessa área, almeja seguir nessa carreira, como comunicador, como jornalista, acho que você respeitar cada etapa, aproveitar cada uma delas ao máximo. e aí extrair daquilo melhor. E disso, pegando essa referência lá de trás, eu acho que ter aquela base ali teórica, ter o acompanhamento foi fundamental também para que a gente pudesse ganhar segurança de ir para o mercado. Porque você chegar no mercado, apesar de ter as suas diferenças da academia, da universidade, para o mercado de trabalho, é sim uma base que você pode errar e aí tem ali, até porque, assim, a gente está suscetível ao erro todos os dias, na verdade, mas é onde você vai ter ali realmente um aconselhamento com pessoas que têm uma base, que podem realmente te orientar a seguir o caminho que você pode trilhar e aí, a partir disso, você sabendo aproveitar, ó, é só sucesso. É onde você se descobre ali, na verdade, né? A minha primeira experiência, eu lembro que foi bem antes da faculdade de jornalismo, né? Eu comecei, minha gente, a primeira reportagem é fazer uma enquete no meio da galera, num shopping na cidade. Arrasou! Para um portal de internet no tempo, a internet estava gatinhando ainda, então eu fui para as ruas conversar com a galera, era uma enquete envolvendo celebridade também no tempo e já foi, já foi desse jeito depois que veio a faculdade de jornalismo, desde o meu norte. Foi tipo eu também, eu meio que comecei ao contrário, né? Eu costumo dizer que eu comecei na prática, comecei com apresentação publicitária, e até bem curioso, rapidinho eu conto para vocês, porque, assim, na época que eu comecei, há uns quatro anos atrás, existiam as influencers e existiam os jornalistas já formados, né? Então, essa apresentação publicitária ficava para eles. E eu, na época, sentia que eu tinha esse afinco, sempre quis trabalhar com comunicação, sempre fui muito boa me comunicando, sempre gostei de faladeira, gente, faladeira. E aí, eu iniciei nesse processo e comecei com a apresentação publicitária, não sendo influencer, porque eu não tinha número de seguidores na época, não era formada em jornalismo. Então, eu vi essa brecha, entrei com tudo e, como o Val disse, eu, de fato, fui vivendo as fases, fui degrau por degrau, quatro anos depois, recebi esse convite de estar aqui dentro da Rede Meio Norte. Então, assim, gente, é uma profissão muito gostosa, é muito linda, porque aqui, de fato, a gente se sente representando você que está em casa, né? Com certeza. Com certeza, é bem isso mesmo. E é uma profissão que a gente, quem está, pode ter certeza que ama muito o que faz. Sim, eu acho que é o nosso motivador, né, Diara? Amo muito o que faz. É aquilo que a gente faz realmente poder ter essa função social, ter essa representação junto ao público, eu acho que é aquele que nos motiva todos os dias e o fato de não ter rotina, porque todo dia é um inesperado, não sabe o que vai acontecer. É uma novidade, você está todo dia surpreso, a gente está aqui, do nada acontece uma situação, a gente já muda tudo que estava planejado. Meu Deus, acharam. Olha aí, olha aí, olha o resgate. Olha o resgate, acharam. Eu tenho seguido isso daí. Acho que você tem uns oito a dez anos, algo assim, nesse sentido, viu? Gostei, viu, Val? Olha aí, na faculdade, né? É, na faculdade, eu estava na formação ainda enquanto jornalista. Muito bacana, viu? E aí trazendo realmente... E aí na época da faculdade a gente tinha, passava por todas as etapas, desde a produção da pauta, a reportagem em si, a edição, até realmente a apresentação, depois a gente tinha que gravar as cabeças, né, que é justamente a chamando essas matérias. Então era algo que a gente teve essa oportunidade, de fato, foi muito bom. Mas assim, com TV, aí teve essa primeira experiência, só que assim, eu por muitos anos fui repórter de jornal impresso, né? Fui repórter de jornal impresso aqui, do Grupo Meio, do Jornal Meio, onde a gente teve diversas oportunidades, assim, eu acho assim, eu sou muito grato pela bagagem que eu construí no jornal impresso, enquanto repórter de... eu assinava o caderno de matérias especiais, então saía só aos finais de semana, que era o caderno mais, que se chamava, que era justamente matérias mais aprofundadas, onde a gente trazia temas diversos, com o maior número de fontes, né, pessoas, figuras que pudessem trazer, que tivessem autoridades naquele assunto, e a gente acabava aprofundando, e a partir disso, a gente tinha diversos convites para participar, por exemplo, de feiras de farmacêuticas, porque a gente tratava temas de assuntos de saúde, por exemplo, sobre câncer, vamos supor, a gente sempre era convidado para... tinha alguma novidade na área, a gente viajava, eu lembro de um ano, acho que 2016, 2017, cheguei para São Paulo cinco vezes a convite de empresas para... Olha aí, Suiane. Minha gente! Olha a minha amiga! Socorro, Deus! Tá vendo? Olha aí, Ponte. E você foi quando, Su? Foi aqui já, né? Meu Deus, eu acho que eu tinha o quê? 15, 16 anos por aí. Ela sempre foi da comunicação, né? Amiga, que legal! Naquele vídeo, eu acho que eu tinha uns 17 anos também, naquele primeiro vídeo lá, que parecia. Olha aí, que coisa! Cabelo curtiu! Ai, gente, é isso! Mas é muito bom, né? É muito bom lembrar, né? Lembrar demais. E respeitando, assim, cada etapa, como a gente disse, é muito gostoso. É muito gostoso. Acompanhe essa trajetória. É sobre. Então, vamos fazer o que nossa profissão nos diz? Vamos cococar! Vamos cococar! Vamos cococar! Vamos, vamos!